Fala galera, sou o Fábio Costa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês uma mega unboxing de produtos da AliExpress e Shopee são produtos bem legais, tem fone de ouvido, smartwatch, tem aquela lâmpada RGB que toca música que a galera tanto gosta, tá bom? Lembrando que o link para todos esses produtos estará na descrição desse vídeo juntamente com meus grupos de cupons e ofertas, tá bom? Te peço que se inscreva aqui no nosso canal caso ainda não seja inscrito, deixe seu joinha e se gostaram desse tipo de conteúdo, é só ativar o sininho de notificações e marcar opção todas, valeu? Vamos deixar de conversa, vamos deixar de enrolação e vem comigo na mega unboxing de produtos da AliExpress e Shopee Bora lá! Aqui eu tenho um fone de ouvido Bluetooth da marca Edifier, modelo TWS1 Pro que eu comprei pela AliExpress, diretamente da loja oficial deles, né? Declararam 10 dólares e 99 centos e levou 23 dias para chegar Não fui taxado, vamos abrir aqui para conferir mais de perto Show de bola a apresentação da caixa dele Deixa eu tirar esse plástico aqui Bem bonita, minimalista, uma caixa super bem feita Gostei pra caramba, passa a sensação de um produto premium mesmo Aqui na parte de cima está falando da tecnologia Qualcomm APTX Adaptive Aqui tem a foto dos fones Edifier Aqui está falando que ele pode ser usado junto ou separados Tem uma bateria com autonomia para 12 horas de música os fones e 30 horas de música a sua box de carregamento Proteção IP65, Bluetooth na versão 5.0, carregamento rápido, fones confortáveis, TWS1 Pro Aqui na parte de trás algumas specs Nas linguagens inglesa, francesa, espanhol, português Olha só Temos aqui as tecnologias Qualcomm True Wireless, Qualcomm APTX, Qualcomm CVC 8.0 Que é aquela tecnologia de redução de ruído nos microfones para chamadas Possui também uma bateria com autonomia para 12 horas de reprodução contínua por carga, como eu já falei E 42 horas de reprodução com 40 minutos de carga rápida Olha só que massa Aqui são mais algumas funções, Bluetooth Bora abrir? Olha que show Tem essa outra caixa aqui na parte de dentro Bem bonita, parece a caixa de um relógio Você vai puxar aqui e ela abre Olha que massa Aqui temos logo de cara o fone Daqui a pouquinho eu olho ele Aqui nós temos o berço, onde ele veio Na parte de baixo Temos as borrachinhas No tamanho pequena, média e grande Depois temos aqui um saquinho com gel de sílica Para evitar a umidade O cabo de carregamento No padrão USB tipo C A grande maioria dos fones já estão vindo com USB tipo C Para uma carga mais rápida E aqui são os papelitos manuais e etc e etc Tá vendo? Vamos ver os fones agora Ele vem envolvido nesse plástico Olha isso Já posso dizer que tem uma textura bem gostosa Um pouco aveludada Bem macia Parecendo uma borracha Mas é plástico Com a marca aqui em cima É de Fire O nome da empresa Na parte de baixo Tem algumas specs também TWS Pro Modelo Voltagem e tudo mais Na parte de trás A entrada de carregamento No padrão USB tipo C E abrindo aqui Nós temos os fones Olha lá Na parte de dentro Um cinza mais perolado Os dois pinhos para fazer carregamento E aqui são os fones É fone via touch Não é toque Microfones aqui na parte de baixo Lado R Lado L Os dois pinhos para fazer o carregamento O local onde vai sair o áudio Deixa eu tirar a borrachinha para ver Olha isso Só tem esse microfone aqui mesmo Um único microfone Não tem outro Não tem também aqueles furinhos de respiração É apenas um buraquinho só do microfone E pronto Como vocês já sabem Eu vou gravar uma super análise Desses fones aqui no canal Vai ser um review completasso E para vocês não perderem esse vídeo É simples É só se inscrever aqui no canal Caso ainda não sejam inscritos Ativar o sininho de notificações E marcar a opção todas E é isso aí Vamos agora para o nosso próximo produto Bora lá E nesse próximo pacote Eu tenho nada mais Nada menos Do que o smartwatch Emezefit Bip S Ele é um pouco parecido Com a versão anterior Que foi o Emezefit Bip Que tem uma versão com ou sem GPS Que inclusive já tem vídeo aqui no canal Se vocês não viram Vou deixar em cima nos cards Que está bem legal Eu já estava mirando esse smartwatch Para comprar há muito tempo Porém Estava com preço um pouco alto Mas graças a essas promoções Às 21 horas da Aliexpress Eu consegui pegar ele Por menos de 200 reais Se vocês não estão por dentro Dessas promoções Vou deixar o link Dos meus grupos de cupons e ofertas Aí embaixo Na descrição desse vídeo Tem um grupo do WhatsApp E um grupo do Telegram Onde todos os dias Eu posto as principais promoções Das lojas chinesas Com os cupons de descontos exclusivos Aqui do canal Valeu? Não perde tempo não Esse meu aqui Levou 21 dias para chegar Não fui taxado E a loja declarou 18 dólares Bora abrir aqui E conferir ele mais de perto Olha lá Esse meu eu escolhi Na cor branca Para diferenciar dos outros modelos Eu só pego o smartwatch preto Estou começando agora A pegar o smartwatch Com as cores diferentes Branco, azul, vermelho, verde Em Easy Fit Nós temos aqui Always On Display Possui um display colorido Com uma resistência de 50 metros De profundidade A resistência 5 ATM Fala ali que ele é muito leve Possui monitoramento de batimentos cardíacos Notificações GPS integrado De excelente qualidade Bora abrir ele aqui Bora abrir ele aqui Para conferir mais de perto Mas como vocês já sabem Eu já tenho um vídeo exclusivo De review completo Aqui no canal Tá bom? Então já sabe Se ainda não é inscrito Se inscreve E deixa o seu like É a mesma apresentação Do Easy Fit Bip Uma caixa dentro da outra caixa É uma caixa bem minimalista E abrindo aqui Nós temos logo de cara O Easy Fit Bip S Bem bonitão Deixa eu tirar aqui Olha lá Tá vendo? Vem com esse adesivo aqui na frente A mesma coisa do Easy Fit normal A pulseira também é igual É um smartwatch todo de plástico Bem levinho Ele é bem bonito Bem confortável Aqui na parte de baixo Tem os seus sensores ópticos Para monitoramento de batimentos cardíacos Algumas informações Ele é todo em plástico Ali no centro É um plástico texturizado Tem sensores ópticos Bem melhorados Bem precisos Aqui em sua lateral direita É uma diferença Do modelo anterior O botão coroa É bem mais diferente Só serve para ligar E desligar o smartwatch Não tem interação Com o sistema É claro Em sua lateral esquerda Não temos nada A fivela É toda em plástico Não precisa estar falando tudo aqui Porque é apenas um vídeo De unboxing Aqui dentro dessa caixa Com certeza É o manual E o carregador É aquele manual Bem grossão Com várias línguas diferentes Porque ele é um smartwatch Com a versão global O QR Code Para baixar o aplicativo dele Que deve ser o aplicativo ZEP É o novo aplicativo Agora dos relógios Da Emeze Fit E aqui o carregador Levou 25 dias Levou 25 dias para chegar Eu acho que eles mandam De um outro lugar Eu acho que não está diretamente Aqui no Brasil Porque se estivesse no Brasil Chegava em mais ou menos 11, 12 dias Essa aqui levou 25 dias para chegar Eu acho que Eles mandam diretamente da China Enfim É aquela lâmpada Que parece Vocês podem conectar ela Com seu smartphone Através do Bluetooth E passar som Tá bom? Pode tocar música nela Ela também tem um speaker Um speaker de 3 watts É uma lâmpada com soquete E27 Uma lâmpada normal Vamos abrir aqui Para conferir mais de perto Olha aí a caixinha dela Toda colorida Music Bulb Party Ball O modelo é o WJL2 Aqui tem algumas informações A respeito dela É uma lâmpada Com uma potência De 12 watts O total de potência dela O LED Tem uma potência De 6 watts Não é tão forte assim Mas dá para iluminar Bacana Eu já vi Essa lâmpada Aqui na casa De uma amiga minha E funciona muito bem Quer dizer A dela funcionou A daqui a gente tem Que testar ainda O speaker Tem uma potência Como eu já disse De 3 watts Aqui embaixo São algumas cores Produzido na China Na outra parte A mesma coisa Na parte de baixo Não tem nada Na parte de cima A mesma coisa E vamos abrir Aqui é o controle remoto On, off Vocês podem diminuir A intensidade do brilho dela Colocar mais brilho Menos brilho Aqui são as cores RGB Tem muita coisa aqui Dá play Pause Avança Retrocede uma faixa E aqui é a lâmpada Ali embaixo tem um manual Todo em português Com certificação da Anatel Se é verdade Eu não sei Mas está ali Enfim E aqui Um guia de uso Mostrando como é que ela funciona O bom é que é em português Vocês não vão ter nenhum tipo de dificuldade Enfim Não tem dificuldade nenhuma E agora vamos para a parte mais importante Que todo mundo quer ver Essa lâmpada aqui ligada E funcionando Só é colocar no bocal normal De sua casa Onde vocês colocam as suas lâmpadas convencionais Liga o bluetooth do seu smartphone Procura a lâmpada Configurações Bluetooth Vai aparecer o nome dela por lá Clica Faz a conexão E bota para passar algum tipo de música E pelo controle Vocês vão configurando ao modo que vocês quiserem Coloca no vermelho Azul Verde Lilás Amarelo A cor que vocês quiserem Pode colocar para ficar piscando o tempo todo Acendendo Apagando E por aí vai E por aí vai A cor que vocês quiserem A cor que vocês quiserem Melodies We haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways To my shadow To the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go And on and on We'll be laughing E E E E E E E E